Muito bem. Então, estamos aqui em pleno duali, com umas lamparinas improvisadas, mas vamos nessa. A pergunta é, no conceito de uma longevidade em prol de uma espiritualidade, como seria vivenciar essa espiritualidade na prática de acordo com a Ayurveda? Ótima pergunta. Então, primeiro, conceito de uma longevidade. Então, Ayurveda é meio que o tempo que resta de vida para você, ok? Então, não necessariamente é viver 120 anos, como no geral, ou 100 anos, que seja. Existem três tipos de Ayurveda, um curto, um médio e um longo, ok? Muitas vezes, o curto, a pessoa vai morrer ali por volta dos 20, 30, 40, que é o que a gente vai falar de morrer o novo, morrer o jovem. A média é ali dos 40, 50, 60 e a longa dos 70, 80, 90, etc. Então, não necessariamente todas as pessoas, por definição karmicamente, nessa vida, vão viver os tal dos 120 anos, por definição. Mas a ideia do Ayurveda, na primeira parte da pergunta, é fazer com que, independente se a pessoa tenha uma, digamos assim, uma expectativa kármica de vida, de curta, média ou longa, é que ele possa vivenciar esse período com mais qualidade, com mais saúde, com mais o corpo funcionando direito, ok? Então, nesse sentido, a palavra longevidade, modernamente, seria traduzido como qualidade de vida, ok? Uma qualidade de vida dentro do que a nossa longevidade natural desta vida está assignada, está allotted, está, digamos, encaminhada, certo? Bom, esse é o primeiro passo. Em prol de uma espiritualidade. Aí, vamos ao segundo conceito importante da frase, que é, o que a gente está entendendo como espiritualidade aqui, certo? Então, lá no verso do Ashtangar Hidai, é o primeiro verso do Sotristana. Aquela pessoa que pretende se desenvolver espiritualmente, ela deve seguir os preceitos do Ayurveda com bastante consideração, com bastante atenção, com bastante reverência, porque isso é o que vai ajudar ela a ter saúde para poder se desenvolver espiritualmente. Ali, a palavra que aparece no conceito de espiritualidade é Dharma, Artha e Sukha. Em alguns outros lugares vão aparecer como Dharma, Artha, Kama e Moksha. Em outros lugares, por exemplo, no Tcharak, vão ser outros desejos. O desejo por você ter um corpo funcionando bem, o desejo por você ter uma prosperidade material e o desejo por uma vida pós-a-morte adequada. Que a gente, hoje em dia, já não estuda muito isso. Porque dentro do hinduísmo, chegando um pouco à noção de espiritualidade que a gente está conversando, dentro do que é o que hoje em dia acontece na Índia e dentro de hindu, porque na Índia existem várias tradições, o conceito de espiritualidade, no geral, vai estar relacionado a isso chamado Purushartha, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Que seria, basicamente, você ter uma vida íntegra, você ter uma vida com os meios materiais para satisfazer as suas necessidades básicas, satisfazer um certo conforto na vida e fazer com que você tenha tempo e energia para se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, essa palavra Moksha, ela hoje em dia é traduzida como autoajuda, na livraria, autoconhecimento, espiritualidade e religião. Na livraria vai estar nesse, filosofia também vai estar um pouco lá, psicologia, etc. Mas a ideia daqui é que a palavra espiritualidade, desenvolvimento pessoal também, no sentido de que, por exemplo, quando você vai fazer um curso, sei lá, de, como é que é o nome daquilo? Biodança, ok? Quando você vai fazer um curso de constelação familiar, etc. Uma das tags que colocam ali é desenvolvimento pessoal no sentido da pessoa aprender a desenvolver a inteligência emocional dela, a inteligência emocional mental, todos os outros QI que não são aqueles de matemática, etc. Ok? Então, essa palavra Moksha, ela abre espaço para isso tudo. E como que o Ayurveda fundamenta ou abre espaço para isso? Primeiro, o Ayurveda te ensina a seguir uma rotina de acordo com o pulso da existência. Então, para você acordar quatro da manhã e dormir oito da noite, ou que seja, sete, três, que seja, isso já é bastante diferente da nossa vida urbanoide. Tudo bem que no Ayurveda da Roça, no Ayurveda da Vovó, isso era comum, antes da luz elétrica, isso era, digamos assim, normal. Mas, hoje em dia, o Ayurveda, ele permite você ousar ser um ET ayurvédico, que eu costumo chamar de Ayurtubbies. Ayurveda, no sentido de você achar legal, coerente, válido, você ir dormir oito da noite para acordar quatro da manhã. Vamos deixar aí, não vamos botar sete às três, não. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, como o sol vai se pondo no geral cinco da tarde, seis já está escuro, e dormir sete não é nenhum absurdo. Agora, aqui são seis e quarenta e três na Índia, direto do Ali. Dá para ir dormindo uma boa, porque já tem mais ou menos uns quarenta minutos que o sol se põe, cinquenta minutos. Bom, então, o primeiro aspecto do Ayurveda é ajudar você a acordar cedo, certo? Em português, o nosso dito é, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, do ponto de vista de prática espiritual, você acordar no horário Vata. Ajuda a fazer com que você tenha mais capacidade de aproveitar a característica de que a atmosfera está sem água, porque o ovário levou ela para o chão, e essa atmosfera translúcida, mas uma certa calmaria ao redor, porque, no geral, as pessoas estão dormindo, ajuda a ter tempo para você fazer prática espiritual e o elevador está sem fila. Sabe, quando você chega num lugar e tem má fila no elevador, e você, às vezes, demora um tempão só para pegar a fila, e quando você chega lá no lugar, você, tipo, perdeu o maior tempão porque tinha fila no elevador, então, a ideia é que, de manhã cedo, lá por volta de umas quatro, cinco da manhã, você consegue ter um acesso mais fácil a experiências de bem-estar meditativo, cantando mantra, fazendo yoga, ou qualquer coisa que seja. Além disso, esse é o primeiro passo, ok? Além disso, o Ayurveda dá uma importância muito grande a você evacuar direito de manhã, e você vê o nascer do sol, certo? Como dizia Renato Russo, quando o sol bateu... Do ponto de vista da cultura védica, isso não é nem da hindu em si, a hindu perdeu um pouco isso, a cultura védica falava para você ir de manhã cedo, entrar num rio, a javata, né? Assim que o sol tivesse nascido, você ficava jogando água para cima, o sol passava pela essa luz, você ficava fazendo mantra, aquele mantra ia sendo imantado dentro de você, que é mais ou menos a noção que a gente tem modernamente do batismo, do padre na igreja, etc. Ok? Então, primeira coisa, você acordou, você fez as suas práticas em casa e tal, segundo, você foi reverenciar a natureza, etc. Terceiro, dentro da perspectiva da cultura hindu, tudo que você vai fazer, você tem um mantra. A gente ainda não chegou muito nisso, mas... Antes de você botar roupa, você canta o mantra. Antes de você sair de casa, você canta o mantra. Antes de você almoçar, você canta o mantra. Antes de você entrar no carro, você canta o mantra. Então, isso não é exatamente a Ayurveda, no sentido hindu, você pode fazer isso sendo católico, né? Quando a gente, na nossa cultura católica, não entra no carro e faz um São Jorge, ou qualquer coisa que seja, uma prece para proteção, etc. Ok? E a ideia principal disso tudo, que a gente vai ver mais lá para frente, lá na sessão 20. Hoje é a sessão o quê? Oito ou nove, alguma coisa assim, né? Então, a gente está bem no início do módulo 1 ainda, do Ashwin. Mais para frente, a gente vai ter a ideia de que um bom Agni é a base para o desenvolvimento espiritual. Ou seja, quando você está com uma boa digestão, o teu corpo, ele fica com menos resíduo metabólico, porcamente digerido, ama. Isso ajuda a sua mente a estar com o teu fluxo de informação mais adequado. E isso faz com que a sua mente tenha uma tendência a estar vibrando mais num estado sátvico. Porque na nossa visão ocidental, a gente chamaria, eu acho que é a onda alfa, né? Quando a gente fala assim, a pessoa entrou num estado alfa. Quanto mais a tua barriga está digerindo bem, mais a tua cabeça está em alfa, vamos colocar assim. O que seria do ponto de vista mais psicológico. E quanto mais a sua cabeça está em alfa, mais você tem a, digamos assim, a capacidade de, naquele momento, enxergar as coisas de uma forma maior do que você. Então, quanto mais a gente está com o Agni na barriga funcionando bem, mais o nosso Agni na cabeça resplandece, que no geral vai ser usada a palavra de Tedes para isso. E com esse Tedes é replandecente. Mas a gente vai ter a capacidade de, aí vamos entrar um pouco na terminologia do Yoga, acessar um treco que no Yoga é chamado de Gnana ou Vignana Mayakosha. Que é o nosso corpo de discernimento. Nosso corpo de clareza entre aquilo que é eterno e aquilo que não é eterno. Por quê? Dentro da perspectiva da cultura védica. Espiritualidade, basicamente, é você se identificar com aquilo que é eterno. No geral, vai ser traduzido como verdadeiro, satya. E se identificar menos com aquilo que é impermanente. Que, no geral, a satya vai ser traduzido como não verdade. Asatoma satgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrettyorma mretangamaya. Esse é um mantra bastante conhecido. E ali, no geral, vai ser traduzido que eu leve da não verdade à verdade. Asat pro sat. E dentro do nosso linguajar português é que eu perceba o que é permanente. Enquanto permanente, ou seja, a alma, o divino, o que não é preso pela matéria. E que eu perceba, claramente, o que é transitório, o que é material. E que eu possa me identificar com o absoluto, com o imortal, com a alma. Em vez de ficar me apegando às coisas materiais. Porque, como já dizia João Grilo, tudo que é vivo, morre. Então, dentro da visão ocidental, a gente é muito treinado a espiritualidade como uma coisa que é em busca do paraíso. Assim, dentro da nossa visão católica, pelo menos. O objetivo de você ir na igreja é você se salvar do inferno e ir para o paraíso depois que você morre. Então, a maior parte das religiões, digamos, ocidentais fortes, como o catolicismo, o judaísmo e o islamismo, mas o islamismo não é tão presente no ocidente, eles focam a ideia da vida após a morte como uma questão fundamental do seu comportamento e etc. E a espiritualidade do Ayurveda, você vai estar se sentindo, digamos, Deus, o divino, aqui. Tem uma frase, não sei se é da Madre Teresa ou qualquer coisa assim, que ela fala... Descobri que calcota é aqui do lado. Que ela fala, se você não consegue enxergar Deus ou Jesus na sua frente em cada pessoa, esquece. Não está servindo para nada. Então, nesse sentido, a ideia é sintetizando o conceito de longevidade em prol de uma espiritualidade. Quanto mais o teu Agni está funcionando bem, mais a tua clareza psicológica está funcionando bem, quanto mais a sua clareza psicológica está funcionando bem, mais você tem a capacidade de acessar o seu corpo de discernimento espiritual, o Vignana Maia Coxa. E ali, percebeu, isso vai contribuir para a minha vida, para o meu desenvolvimento, de ver o divino nessas coisas, de ver a luz, de ver um princípio imortal. Você não precisa necessariamente chamar de divino. Ou não. E aí, depois desse lugar, vem um treco chamado Ananda Maia Coxa, que é o corpo de bem-aventurança. Quanto mais a gente se identifica com aquilo que é permanente, e menos a gente se identifica e fica apegado com aquilo que é impermanente, menos a gente sofre. Porque na vida sempre vai ter dor. Mas sofrência depende da nossa identificação. Se a gente se identifica com a matéria, a gente sofre, porque ela alguma hora muda e morre. Se a gente se identifica com o imaterial, com a alma, por mais que o mundo material esteja morrendo e perecendo, existe uma conexão com o prana fundamental, que é o prana do divino. Me diz aí. Respondi? Vamos aos comentários. Vamos aos comentários.